O que é que eu trouxe para o MAT? O que é que eu trouxe para esta exposição? Trouxe três projetos dentro de um corpo só, o corpo chama-se o Estado Novo do Atlântico, que é composto por três instalações. Portanto, juntei e fiz uma pequena mistura, uma pequena junção de vários projetos. Portanto, temos aqui a Carroja Lusa, que é composto por onze delas que contam um bocado, cada uma delas, não sei, eu reflexo dentro daquilo que é a sociedade hoje, do meu ponto de vista. É uma ideia que é muito baseada naquilo que é dos transportes públicos, e as pessoas que normalmente usam esse transporte vindo de vários pontos e de várias histórias que acabam muitas vezes ser aquilo que a gente considera hoje, o património, que são sobre pessoas. Temos a outra peça, chama-se Piamo, que é um incrível de São Tomense, olha para mim, que é um confronto, um desafio, quase, entre a história da chegada das portuguesas em São Tomé e o facto de já ter existido comunidade angular em São Tomé. Portanto, falo um bocado de uma forma quase irónica entre esse reencontro, barra descoberta, que para nós não é, de uma certa forma. Portanto, acho que esta peça é um bocado base, o início deste percurso todo, não é? Acabamos por mostrar, portanto, uma peça que é uma peça que é uma seleção de vídeo, com uma adaptação entre a calçada portuguesa e uma mistura entre o processo todo, como é que foi montada, digamos, esta exposição toda, desde o processo inicial do atingimento, portanto, do material, até, de finalização, a ideia hipotética ou quase irónica de lavar a história, chama-se o wash station. Portanto, são três peças conjuntas que acabam por ser, portanto, uma viagem de sul de São Tomé para Portugal, quase, não é? O património, para mim, está muito focado nas pessoas, não é? Nós vivemos as histórias que nos passam desde muito antes de nós, até chegarmos a esta ideia de partilha hoje das sociedades que nós vivemos. São as pessoas que carregam as histórias, não é? O património, seja ele imaterial, desde pedra até... Eu acho que as pessoas são as mais importantes, portanto, falo muito sobre essa questão da sociedade nova, uma cidade que eu chamo muito de cidade atlântica, não é? Que é uma nação que eu inventei, que parte, precisamente, de uma viagem de sul de São Tomé para o que é, portanto, a identidade nova hoje de muitos portugueses, não é? Sejam eles mulatos, pretos, negros, dessas palavras todas que nós usamos para substituir pessoas. Eu acho que a minha ideia foi carregar muito nessas palavras como forma, quase, de fazer o confronto mesmo sobre esta questão, esta verdade que estamos a ver hoje, não é? Mas, no fundo, quase como banalizá-la, portanto, ao mesmo tempo para falar das pessoas, para falar de uma sociedade nova. Daí o brasão português presente nas telas com forma mesmo crítica, não é? Ou de apelo para uma realidade que está a ser esquecida a partir da história toda que foi criada até hoje. Esta instalação onde tem os rostos das pessoas, portanto, para já é preciso dizer que essas pessoas são todas as pessoas que eu conheço ou que me conhecem, não é? São pessoas da comunidade sul de São Tomé, que chama-se comunidade de Angulares, não é? Com quem eu já trabalhei, já fiz uns projetos, portanto, anteriormente. Portanto, o que é que é isto de piamo? O piamo é uma ideia de confronto, quase desafio. Há a história que diz que já havia comunidade de Angular. Daí, sei lá, é uma história que é apagada, de uma certa forma, é uma história totalmente esquecida, ou ninguém fala dela, na verdade. A ideia é criar esse confronto com esta verdade, com este lado da história também, não é? Portanto, cruzar o material, de uma certa forma, íntimo da comunidade de Angular, que é o material que acompanha os pescadores, as suas viagens de trabalho, com o material de intimidade, que é um espelho, ou uma ideia de espelho, de uma certa classe, digamos, burguesa, portuguesa ou europeia. É quase como provocar a ideia de descoberta, ou quase como fazer o confronto entre a descoberta e o reencontro. Tanto é que ela está... As pessoas estão a olhar para nós, estamos a ser desafiados com o olhar que já lá está. Portanto, a pessoa que está a olhar para a peça, se questiona, não é? Quem será a pessoa que está a olhar para ela? A ponto também de se questionar para si mesmo, não é? O que é um bocado esta coisa, um tanto de questionamento sobre a identidade, na verdade.